Muito bom dia, meus amigos! O vídeo de hoje começa com a cara de sono de quem dormiu apenas 3 horas nessa noite. Dormi pouco porque estava adiantando vídeos para uma viagem relativamente longa que eu farei aí pelo Nordeste. Nossa primeira parada será em Teresina, no Piauí, a 3.200 km de distância aqui de Florianópolis. Eu vou literalmente sair da parte de baixo para ir para a parte de cima do país. E só para você se localizar, aqui embaixo nós temos Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, que é onde eu moro. E aqui em cima nós temos Teresina, que é a capital do Piauí, que fica bem próximo aqui do Maranhão, que será o nosso próximo destino nessa viagem. Teresina fica a 3.300 km de distância de Florianópolis. Se a gente for pegar um carro e seguir sem nenhuma parada, 48 horas de trânsito, meu Deus do céu! Então tem chão pela frente, por isso, quer dizer, tem ar pela frente, céu pela frente, porque nós vamos, obviamente, de avião. Mas primeiro, nós temos uma escala no aeroporto de Guarulhos. Agora sim, nosso embarque está próximo para Teresina. Bom, desembarquei aqui em Teresina. Vocês viram no stories anterior a minha cara de quem acabou de perceber que está 37 graus aqui. Eu estou aqui na sala de embarque, ou de desembarque, melhor dizendo. E eu acho ótimo que o pessoal aqui de Teresina entendeu que eles moram num calor infernal. E assim que você desembarca, a primeira coisa que tem é um Bob's Shakes, né? Para você se refrescar em meio a esse calor de Mordor que é aqui. E chegamos aqui, então, no hotel, rapaziada. Finalmente, depois de dois voos, já deixei minhas coisinhas aqui. Um quarto de hotel até bastante espaçoso, né? É ali onde eu provavelmente vou gravar algumas coisas para o canal depois. Já passei na recepção, peguei algumas garrafinhas d'água e peguei uma garrafa disso daqui, ó. Cajuína. Me falaram que isso aqui é algo típico aqui do Piauí. Bom, está calor para caramba, é uma bebida gelada. Vamos ver se esse negócio é bom. Vamos lá, então. Cajuína Maria Flor. Bora. Caraca, esse negócio é bom, mano. Não tem açúcar nisso. Cajuína Maria Flor, produto original do Piauí. Bem saboroso, cara. Gostei mesmo, refrescante. Primeiras impressões aí da culinária piauiense. Aprovado, cara. E aí, pessoal? Olha aqui, ó. Estamos aqui na Five Kings. Ainda não é o final de semana do evento, mas eu vim dar uma passadinha aqui para conhecer a loja. Vamos gravar um podcast agora. Uma espécie de entrevista, um bate-papo aí. E entre uma pergunta e outra, eu tenho que escolher um booster para abrir. Se liga só quais são as opções aqui. Temos vários boosters aqui. Espero que tenha perguntas o suficiente para abrir todos, porque, cara, abrir booster é bom demais. Mas tem muita coisa boa aqui. Vamos começar as gravações. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do podcast para vocês ouvirem. Valeu? O podcast foi gravado, a entrevista foi feita. Eu estou aqui na Five Kings. Eu não vou mostrar muito da loja para vocês, porque no evento de sábado e domingo eu consigo mostrar com mais calma, beleza? Mas é isso. Agora, bora comer alguma coisa e dormir. Porque, como eu disse no começo do vídeo, eu estou basicamente virado de ontem para a noite. Então, Andrézão, tem que descansar. Agora sim, meus amigos, devidamente descansados. E é o seguinte, hoje ainda é sexta-feira. O evento começa só amanhã, no sábado, né? Então, hoje eu vou primeiro dar um pulinho lá na Five Kings, porque o pessoal me disse que um brother deles acabou de pousar nos Estados Unidos. Ele estava na MagicCon Las Vegas e ele trouxe malas e malas de produtos exclusivos do evento. Muita coisa que, enfim, a gente não encontra aqui no Brasil e que vai estar disponível no site da Five Kings depois. Então, a gente está indo lá para dar uma olhada nesse unpacking aí e ver o que o cara trouxe. E depois eu vou tirar um tempinho também para turistar aqui por Teresina, para conhecer o famoso Encontro dos Rios aqui da cidade. E é isso. Então, bora para a loja. Eis que o nosso brother aqui acabou de voltar da MagicCon. Olha só essa montoeira de coisa, cara. Meu Deus do céu. Caraca, olha aí. Então, essa aqui me pegou. Deck Box do Filipinho, que coisa incrível. Sem falar na montoeira de Secret Lerner. Ghostbusters, Chucky, D&D, vários de D&D. Esse Showcase aqui, vários também. Ah, que legal. Kit de Token aqui de Bloom Borrow. Nossa, esse aqui eu nunca tinha visto, cara. Esse aqui é bem exclusivo. Não é fácil de achar esse aqui, não. Shield do Achados e Perdidos. Ah, que legal. Muito foda. Esse aqui é o que brilha do Skull. Zero barra. Que legal. Sério mesmo? É. Apaga a luz aí. Vamos apagar a luz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apaga a luz aí, vamos ver. Caraca, cara. Tá muito legal no vídeo. Que loucura. Para aí, para aí. Muito, muito massa. Aí, pessoal. Essa aqui é a Festival in a Box. Aqui dentro tem uma Booster Box de Mystery Booster 2. Tem algumas outras coisinhas também. Welcome to your own personal MagicCon. Que legal. Ah, olha esse Ponder, cara. Ponder muito legal. Muito massa mesmo. A gente vai ter também um Secret Lair. Leo Legends. Esse é o Rainbow Foil Edition. Três Collector Boosters. Um de Wilds of Eldraine. Um de Cavernas Perdidas. Um de Commander Masters. E aí, claro, a Mystery Booster Box 2. Massa demais. Tem várias aqui que estarão disponíveis lá no site da Five Kings. E tem cartinha avulsa também. Vamos lá. Toma. Counterspell de cara. Inquisition. Aham. Terreninho de Kamigawa. Bastante coisa de Kamigawa, na verdade. Nossa, olha isso, cara. Olha o Ragavão Foil. Coisa linda. Burila Xamanga. Alvênic Blast. Pessoal do Pauper aí. Planícia Exclusiva do evento. Bone Masters Foil. Meu Deus do céu. Nossa, olha isso, cara. Inquisition. Ruby Medalha é um Foil. Nossa Senhora. As cartas de uma P são bonitas, né, cara? Top demais. A gente veio aqui ver o encontro dos rios. E tem um gatito ali. Um amigo do Chess perdido. Vamos conferir esse encontro dos rios aí, então. Estou com meus guias turísticos aqui. Bora lá. Inclusive, eu estou descobrindo que tem vários amigos do Chess aqui. Olha que bonitinho, filhotinho, cara. Vamos ver qual é que é a do rio aqui, ó. Então, aqui é o rio Parnaíba, pelo que eu entendi. Aqui é o Poti. E dá pra ver direitinho a marcação aqui, ó. Da onde o encontro entre os rios acontece. Que lugar maravilhoso, cara. A gente vai tomar uma gelada aqui agora e curtir esse pôr do sol. Conheçam o Piauí. É isso aí, cara. A vida é simples, cara. É uma cervejinha, uma aguinha de coco. E é interessante. Agora sim, meus amigos. Dia seguinte, sabadão. Primeiro dos dois dias de evento. Eu logo menos estou indo lá pra Five Kings pra mostrar um pouco da loja aí. Do primeiro dia aí de CCG Qualifier pra vocês, tá? Antes disso, eu queria mostrar um pouco do que eu estou levando de Magic. Dos decks que eu estou levando. Dos equipamentos que eu estou levando pra filmar também. Agora é o momento em que eu tiro um segundinho pra pedir do fundo do meu coração que você dê uma moral pra loja. Você pode fazer isso clicando no primeiro link na descrição. Que é o Instagram dos caras. Segue o Instagram deles lá. A Five Kings me voou de Florianópolis até Teresina. Não é uma viagem barata. São múltiplos voos. São 3.200 quilômetros de distância. É hospedagem. Vários gastos. Tudo isso pra mostrar um pouco da loja pro resto do Brasil. Pra compartilhar com vocês como é o cenário piauiense de Magic. Então, eles confiam muito na loja. Logo menos a gente está indo pra lá pra mostrar o tamanho da loja. Como é organizada. Como ela é bonita. Independente de você morar em Teresina. E porventura quiser visitar a loja. Ou, enfim, se você quiser comprar na loja. Porque ela vende online pro Brasil todo. Eles estão na Liga Magic. Nós temos um cupom de desconto também. Inclusive, que eu vou deixar aqui embaixo. Pra você ganhar um descontinho no site. Independente de você comprar na Five Kings ou não. Dá uma moral pros caras. Segue o perfil deles no Instagram. Tenta deixar um comentário numa foto recente. Falando, pô, cheguei pelo Andrezão. Manda uma DM lá. Falando que conheceu a loja pelo motivo. Isso não só ajuda muito a gente. Como ajuda muito o pessoal da loja também. Eles merecem demais. Estão me tratando super bem aqui. E eu estou me sentindo muito acolhido. Pelo pessoal aqui de Teresina. Então, vamos tentar retribuir esse carinho. Dando uma moral pra eles. Através dos primeiros links aqui da descrição. Agora sim, vamos ver o que eu estou levando aí. De Magic e de equipamentos pra loja. Coisa simples, na verdade. E, bom. Obviamente, depois. Bora pra loja. Vamos lá então, pessoal. Nossos equipamentos pra hoje aí. Temos o deckzinho Pauper. Monohead Goblins. O Kuldota, na verdade. Depois eu mostro pra vocês. Temos o meu Commander da Gavi. Um pré-com. Powerbank. Pra carregar o celular caso precise. Porque é com o celular que eu filmo. Esse aqui é um estojinho da Afterghost. Que eu guardo a minha lapela. Que eu estou usando agora. Playmatchzinho, que eu já vou mostrar pra vocês. E canetinhas pra assinar as cartas. Da última vez eu levei uma caneta só. E ela acabou a tinta no meio do rolê, cara. Eu tive que... Enfim, eu dei sorte de achar uma outra pessoa lá que tinha caneta. Dessas de... Marcador permanente, que chama, né? Então, enfim. Dessa vez eu trouxe dois pra ficar preparado. E eu boto tudo isso aqui, menos o Playmatch, nessa shoulder bag aqui, nessa bolsa. E é isso daí. Vamos ver os decks. Vamos lá, então. Esse aqui é um Monohead Cool Dota, né? Não é diferente da versão que eu trouxe aqui na última viagem que eu fiz. Eu estou usando basicamente a mesma lista, tá? O deck, teoricamente, tem novas opções. O Clockwork Percussionist, que é uma carta nova. Umas pessoas estão usando aquele piratinha que sacrifica e faz tesouro. Eu não estou usando nenhuma dessas duas cartas. Estou com uma versão um pouquinho mais clássica do deck. Já comentei isso algumas vezes. Não é o meu deck favorito do formato. Eu sou do time Monoblack Midrange Control. Mas esse deck, ele demora pra jogar e ele não é um deck muito forte. O Monohead, além de ser um bom deck, é um deck que ganha rápido e perde rápido. Então, pra evento em que eu tenho que jogar um grande número de partidas aí com a galera e tal, eu opto por esse deckzinho aqui que é um pouco mais... Tá refletindo bastante aqui, mas enfim. É um deckzinho um pouco mais straightforward, digamos assim. E as partidas com ele são um pouco mais rápidas. Então, é mais ou menos por aí. E como eu comentei, eu trouxe também aqui o meu Commander pré-com da Gave. Não é um deck muito forte, mas não é um deck fraco também. É um deck médio aí pra jogar um mesão de Commander caso surja a oportunidade, caso tenha tempo. Acontece que hoje na Five Kings vai estar rolando o CCG do formato Modern. O formato Modern foi um formato que eu acompanhei por muitos anos, cara. De perto, assim. Nós temos centenas de vídeos de Modern aqui no canal. Mas eu tô bem afastado do formato há alguns anos. Então, eu tô bem curioso pra ver se, enfim, se eu vou conseguir entender um pouco do que tá acontecendo. E se eu conseguir algum deck emprestado pra jogar umas partidinhas, eu vou dar um jeito. Principalmente se eu achar algum Boris Burn. Porque, bom, era o deck que eu jogava na época do Modern. Eu joguei com vários decks, mas o Boris Burn foi o deck que mais me trouxe resultado. Então, se eu conseguir encontrar algum Boris Burn por ali, ou Monohead, ou Naya, enfim. Eu vou tentar pegar emprestado pra jogar umas partidinhas casuais ali pra matar a saudade do Modern. Mas, enfim, feito esse contexto, bora lá pra loja. Chegamos aqui, então, na Five Kings. Olha só. Que logo bonito, que fachada bonita. Então, bora entrar na loja. Olha o Andrezão ali. Vamos entrar na loja e ver como é que elas parecem. Então, você entra na loja. Essa é a visão que você tem. Eu começo avisando que eu adoro lojas que tem sofá, acho muito importante. Aqui a gente vai ter algumas prateleiras com produto que a gente já vai conferir. E aqui nós teremos, claro, o balcão. Aqui a gente tem, então, alguns produtos de Magic, né? Booster boxes fechadas. Bundle. A gente vai ter Secret Lair. A gente mostrou, inclusive, do carregamento que veio ontem. Os produtos de Magic com... Aqui embaixo, alguns produtos de Pokémon também. E, claro, boosters avulsos de tudo que é edição, cara. One Piece, tem Digimon. E, claro, Magic. É o que mais vai ter variedade aqui na Five Kings. Bastante booster de Inclusiveira do Trovão, inclusive. Acho que abriram uma box recentemente. E aqui, claro, acessórios, né? Então vai ter Shield, Deck Box, Play Match, Fichário, Perfect Size, Triple Pack, Dice Bag. Tem até alguns quadros aqui em cima. Basicamente isso. Bastante opção aí. Mostrar uma visão panorâmica da loja aqui pra vocês. Aqui nós temos o torneio rolando, né? O CCG. Aqui a gente vai ter, inclusive, um telão com o horário que falta, né? Quanto tempo falta pra acabar a rodada. Mais pra trás lá, a gente vai ter mesa de Digimon, One Piece, Yu-Gi-Oh! Vi Pokémon também. E pra cá, nós temos mais uma sala com a galera jogando mesão de Commander. Então tem tudo que é tipo de jogo rolando em todos os espaços disponíveis da loja. Todos os participantes do CCG de hoje ganham um Slight of Hand promo, diferentão. E aqui a gente vai ter as promos do Top 8, né? E essa daqui eu acho que é do Top 4 ou Top 2, não sei. Esses Vereditos Supremos Foil, cara. Olha que coisa linda, que carta. Uma carta de Magic bem diferente, né? Esses frames bem malucos. Mas não deixa de ser bonita. Aí, rapaziada, olha só que presente legal que eu tô ganhando aqui, ó. Intenso Teresina, direto do autor. Vai assinar pra gente, é um livro de ficção ambientado em Teresina, cara. Então, que maneiro, cara. Esse aqui eu vou ler no aeroporto voltando pra casa. Coisa linda, obrigado, mano. Olha só, que legal, cara. Aí, ó, dedicatória. Ah, que maneiro, cara. Pô, eu curto muito o livro, né? Literatura, quadrinho, então, devorarei. E enquanto tá rolando o CCG Modern lá, a gente tá jogando um comanderzinho aqui, ó. Já coloquei a Gave pra jogo aqui. Vamos ver qual é que vai ser. E aí, aqui eu tô usando o playmatch da Dragon Skin. Em cima de um playmatch que tinha aqui da loja, que também foi feito na Dragon Skin. Olha só, os caras tão em todo lugar. Aí, ó, tamo jogando um comandinho. Tô com o meu comander da Gave. Me falaram que eu tenho que bater nesse cara aqui, ó. Que esse cara é ardiloso. Esse aqui é o perigoso. Então, beleza, vamos dar um jeito aqui, né? Tentar dar um jeito. É, cara, chegamos longe. Dois deles foram embora, mas o cabeça... Bem que me avisaram, né, cara? Eu subestimei o homem. Eu subestimei o homem. O cara meteu o Zidane pra cima de nós, cabeceou todo mundo. E é isso daí. Mas tudo bem, faz parte. Jogão, foi um jogão, foi um jogão. Aí, pessoal, fizemos uma breve pausa aí pra experimentar a famosa bomba. Então, vamos ver qual é que é a dessa bomba aí. Rodada rolando aqui, então. Temos um Prowess. Aí, acabou de ganhar, tá feliz. Um Prowess e um Energy. Aqui tô vendo um... Acho que é um Titan Shift, Valakult, não sei. Contra um... Acho que é um Golgari, né? Golgari Mid, ou algo assim. E agora a gente vai meter um outro mesão de comander aqui. Eu quero mostrar pra vocês qual comandante que caiu nas minhas mãos aqui. Grande Crenco aí, jogar um mesão com a rapaziada. Aí, bora. Vamos ver quantos Goblins esse amigão vai criar hoje. Bom, eu não sou de bebê em serviço, né? Mas quando me dão aqui uma cerveja artesanal local pra experimentar, não tem jeito. Eu vou ter que beber. É bom, hein? Caraca. Tamo recolhendo aqui, tamo recolhendo aqui. Esse aqui já foi embora já. Não tem como, cara. É o Crenco, cara. É o Brabo. 26 fichas, rapaziada. Apenas. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. O Brasil é um país continental, né? Como eu disse, eu vim de Florianópolis até aqui em Teresina. É bem longe. E assim, a cidade é diferente, as pessoas são diferentes. O costume, né? A culinária, a cultura, tudo é diferente. Mas parece que dentro do Magic nós todos estamos alinhados. Todos falamos o mesmo idioma, né? A gente ri das mesmas piadas, a gente reclama da mesma zica, a gente comemora o mesmo top deck. A gente tá em sintonia. É como se dentro do Magic nós tivéssemos uma identificação entre nós, né? E a gente fala o mesmo idioma e curte o jogo da mesma forma. E pra mim isso é bastante mágico, na verdade. Eu sinto que independente de onde eu estiver no mundo, se eu encontrar um jogador de Magic, eu e ele estaremos em sintonia. A gente vai conseguir se divertir. Porque a gente faz parte de um clube exclusivo, sabe? Não é uma coisa mainstream, não é algo que todo mundo gosta. Então quando você encontra alguém que gosta do mesmo jogo que você, um jogo tão nichado quanto o Magic, é algo mágico mesmo, cara. E bora de mesão de novo com a rapaziada aqui, ó. E agora me entregaram aqui na minha mão o Nive Mizit. Eu gosto dessa carta, hein? Eu gosto de Izit. Mas não sei não, vamos ver. Parece que o nível aqui tá alto. E eis que eu fui começar jogatino aqui. Olhei o telão. Olha quem tá lá. Andrezão dando uma entrevista. Já falei, né? Vou deixar aqui na descrição. Bom, sobramos nós três aqui e o nosso amigo acabou de fazer aquele combinho malandro. Comprou metade do deck e fez aqui Sickening Dreams. Descartando quantas cartas? 30 de dano em todas as criaturas e jogadores. Ou seja, um empate triplo. Um handshake triplo aqui. E aí? Final do primeiro dia de CCG Qualifier aqui. Top 8 já foi definido. A galera tá jogando agora. Eles explitaram. Tá sendo jogado ali pra ver quem vai conseguir a vaga mesmo, né? Mas a premiação foi explitada entre os oito jogadores. O nosso top 8 final foi composto de dois. O WR Control, né? Com o The One Ring. Dois decks de Energia. Um Mardu e um Boros. Um Tron. Um Ruby Storm. E dois decks de Murktide. Um Izet e um Dimir. Esse foi o nosso top 8 de hoje. E assim, ó. Quando a lanchonete da loja tem cafezinho. É sinal de que a loja é boa, cara. Vocês lembram que ontem eu mostrei uma pasta com várias cartinhas? Algumas cartinhas do Pauper também e tal? Então, eu aproveitei pra pegar aqui na Five Kings. Quatro Lore em Revelada. Porque essas estavam faltando pra minha Pauper. Eu sempre tinha que pedir emprestado. Então, acabei pegando quatro cópias. Aí vocês viram nas imagens. E essa cartinha, cara, maravilhosa. É bem minha carinha comprar a carta de R$25,00. E ela ser reprintada e passar a valer R$10,00. Mas enfim, faz parte do jogo. Olha só o troféu do evento. City Class Games Qualifier. Campeão. Do ciclo 2, ano 3. Um desse daqui hoje e um amanhã. Umas cartas que me pedem pra assinar. Assim, eu até assino. Mas é com muita dor no coração. Liliana do Véu. Cara, é uma das minhas Planeswalkers favoritas também. Caraca, vamos lá, né? Aí, pessoal. Final do primeiro dia, então. A gente tava ali fazendo uma live stream. comentando o top 4 do torneio. Foi bem legal. Legal poder ter contato de volta com o Modern aí. Depois dessa live, tá encerrado. Hoje, quem ganhou foi um UB Marktide, né? UB Oculus aí. Bem legal o deck. Tipo de deck que eu gosto. Ganhou em cima de Tron. Eu não gosto de Tron, então. Tô feliz que o Tron perdeu. Nada contra o nosso amigo de Tron. Super gente boa, mas... Ah, Tron não dá, né, cara? Brincadeiras à parte. Agora é hora de descansar. Ficar de boas. Porque amanhã tem mais eventos. E bora pra mais um dia de jogatinas aqui na Five Kings. Vamos lá, Domingão. Aí, rapaziada. Estamos jogando um comandinho. Me entregaram aqui um Kambau. Vamos ver se consigo fazer esse troço funcionar. Deck complicado. Aí os caras convidam a gente pra jogar de boa aqui na Amizade. Aí cadê a carta? Essa daqui, ó. Olha isso daqui, cara. Vira sete druidas desirados que você controla. Ganha o controle de todos os terrenos que o jogador-alvo controla. Pra eu estar fazendo esse vídeo aqui, vocês já entenderam que eu fui o jogador-alvo, né? Aí ele virou sete druidas. Ele tem um total de 96. E roubou todos os meus terrenos aqui, cara. Drazão, assina pra mim, cara. Assino, sim, claro. Vou assinar com uma faca. Uma tesoura. Pelo menos eu tenho uns tesouros aqui, né? Mas... Tá rolando aqui, então, uma partida de Leviatã. Leviatã é uma variante de Commander que é parecida com o Dual Commander, apesar de ser bem diferente também. Parece bem legal, cara. É um Commander X1, né? Depois eu vou ver se eu consigo descolar uma partidinha aí. Eu não tenho um deck de Leviatã. Preciso montar um, cara. O segundo dia de CCG Qualifier já tá rolando aqui atrás, como vocês podem ver. Temos algumas dezenas de jogadores jogando o evento aí. Hoje é novamente em formato Modern, mais uma vez dando quatro vagas aí pro CCG Showdown. Tem uma galera que veio ontem, inclusive, que não conseguiu a vaga e tá tentando de novo. E teve uma galera que conseguiu a vaga e tá jogando de novo. A vaga não é acumulativa, né? Você vai ganhar apenas uma vaga. Mas a galera tá jogando, às vezes pelo troféu ou pela premiação, que também é bem interessante, né? Então, é isso daí. Logo menos a gente volta aí ao término do evento pra entender quais foram os decks do Top 8 de hoje. Agora eu vou jogar então uma partida de Leviatã. Essa variante de Commander que parece um Duel Commander. Me emprestaram um deck aqui. Vamos ver qual é que é. Eu fiquei sabendo que aqui em Teresina tem uma galera que joga Leviatã. Torneios com mais de 50 pessoas. Que é um formato bem desconhecido em outras regiões do Brasil. Pelo menos no sul eu não vejo tanto. Então vamos ver qual é que é. Olha só o deck que me emprestaram pra eu jogar, cara. Tem as três Old Dual Lands aqui, que encaixam na lista. Olha essas Fat Lands Foil, cara. Animate Dead Foil. Olha esse Counterspell aqui, mano. Jacezão Foil. Esse aqui é o deck do Leovold. Que lista maravilhosa. É papo de uns 10 pau o deck aqui. Por baixo, tá? Por baixo, olhando aqui por cima, mais ou menos uns 10 mil. E o CCG Qualifier continua lá atrás. Alguns jogadores já droparam, né? Estamos nos aproximando aí do Top 8. Então vamos ver quem é que vai levar hoje. Meus amigos, Top 8 definido. Um Top 8 relativamente parecido com o de ontem. Nós temos três UB Frog, né? UB Oculus ali, digamos assim. A gente vai ter também um Ruby Storm. A gente vai ter um Tron. A gente vai ter dois Mardu Energy. E a gente vai ter um G Sky Ring. Um pouco diferentão ali com o Line Line Binding e tal. Bem da hora o deck. Rolando o Top 4 ali então. Galera toda em volta vendo o que tá rolando. São partidas extensas, né? Que valem a vaga. Então, enfim. Agora eu tô aqui na sala de stream da Five Kings. Eles têm um espaço reservado pra poder fazer a narração de eventos. Que é uma coisa que eles pretendem fazer cada vez mais aqui na loja. E da mesma forma que nós fizemos ontem. Hoje eu vou me juntar com o meu amigo AJ. Que a gente vai narrar a final aqui desse segundo dia de CCG. Então, já temos o setup mais ou menos organizado aqui. Os jogadores da semifinal ainda estão jogando, né? Então, essa mesa da final ainda não tem ninguém. A gente não sabe também quais serão os decks da final. Mas, logo, logo a gente vai descobrir. Uma outra carta que eu adoro quando me pedem pra assinar é o Grande Chastão. Olha aí. Colossificação. Que demais. Aí o nosso campeão, ó. Aê! Bom demais. Então, é isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um evento. Dessa vez aqui em Teresina, no Piauí. Olha só a live que nós acabamos de fazer. Ali da final do CCG Modern. Que foi vencido, mais uma vez, pelo UB Frog. Bom, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Os inscritos me pararam aqui pra tirar uma foto. Pra pedir uma cartinha assinada. Ou pra me convidar pra jogar o Magic. Eu pude jogar com muitas pessoas nesse final de semana. E eu vou guardar Teresina no meu coração. Como uma das cidades que mais me recebeu bem. A receptividade daqui foi algo, assim, que eu não vi em muitos lugares. Então, eu vou guardar essa cidade no meu coração. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E eu vou ressaltar o que eu comentei lá no comecinho do vídeo. A Five Kings tem um perfil no Instagram. Que estará no topo da descrição. Clica ali. Segue o perfil dos caras. Dá uma moral pra eles. Pra gente tentar retribuir um pouquinho desse carinho que eu recebi aqui. Beleza? Eu acho que é isso, então. Vejo vocês na próxima. Estou indo amanhã de manhã pra São Luís. Vai ter vídeo aqui no canal também. Fico por aqui. Um abraço. E falou! Tchau.